O arqueológico da Poelha, um lado, não dá para ver. Poelha não dá para ver mesmo. Muito trânsito, um empurro e empurra. Seis horas e cinquenta e três minutos, bom dia. O arqueológico da Poelha Seis horas e cinquenta e cinco minutos, nublado em Santos, bom dia. E... 16 horas e vinte e quatro minutos, dá uma olhada na cor do céu. Olha, o sol está brilhando, mas o céu, ó, escuro. Boa tarde, pessoal. Dezessete horas e quarenta e sete minutos, está garoando, chuva fraca aqui em Santos. Aqui não dá para ver as chuvas, só o barulhinho, bem pouquinho, mas ó, o chão está molhado já. Eita! Oito horas e onze minutos, dezoito e onze, chuvarada em Santos, bairro do Imbaré. Só dá para escutar o som. Não dá para ver nada. Boa noite, pessoal. Sete horas e quarenta minutos, nublado em Santos. Bairro do Imbaré, com vista para a parecida. Bom dia. Seis horas e quarenta e três minutos, manhãzinha. Em Santos, bairro do Imbaré, com vista para a parecida. Parece que vai fazer sol, ó. Vamos ver. Bom dia. Sete horas e vinte e oito minutos, ensolarado em Santos. Bom dia. Dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Está bem movimentado. Está nada movimentado, quero dizer. Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Avenida Francisco Morato. Bairro do Cássinghi. Estou contra fluxo. Onde está muito feio. Francisco Morato. Atenho. Atenho. O lado. Vamos lá. Olha aqui como atrapalha. Seis horas e quarenta minutos, nublado em São Vicente. Vem te vi, canta essa hora. Aliás, ele canta mais tarde. Bom dia. Sete horas e cinquenta e nove minutos, ensolarado em Santos. Bom dia. Seis horas e quarenta e um minutos. Nublado em Santos. Bom dia. Bom dia. Onze horas, ensolarado em Santos, litoral de São Paulo. Bairro Embaré, com vista para o bairro Aparecida. Bom dia, pessoal. Dezessete horas e vinte e sete minutos. Hoje foi um lindo dia de sol. Tem várias notícias de que essa semana vai ter ciclone, de que vai ficar frio na região sul. Sempre tem uma rebarba, né? Então, vamos aguardar. Esse domingo foi esplêndido de sol. Boa tarde, pessoal. Dezessete e cinquenta. Olha quem chegou linda, maravilhosa. A lua. Gente, eu enxergo douradinha e mais escuro. Tudo mais escuro. Gente, ela está dourada. Não faz jus. O celular não faz jus à beleza que eu estou vendo. Eu mexo e, às vezes, fica mais escuro. Porque está mais escuro. Gente, maravilha. Lua enorme. Linda, 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 linda. Boa noite, pessoal. Dezenove horas e vinte e seis minutos. Olha que linda a lua. As nuvens são muito, dão um charme muito lindo para a lua. Fica muito linda. Pena que o celular não mostre os detalhes que a gente consegue ver a olho nu. Uma pena. Muito linda essa lua. Tirando o zoom para a localização. Dezenove horas e vinte e seis minutos. Ela estava escondida. Aí ela apareceu. Agora está se escondendo de novo. Que beleza. Boa noite, pessoal. Lua já está quase em cima aqui do telhado do prédio Eu vim para a janela porque eu escutei barulho de navio. Fum... Olha, nubladão ali, do lado do mar. Mas agora a lua está aberta. 21 horas e 6 minutos Então ela está saindo Do lado leste do prédio E vai pra cima do prédio Por umas horinhas E depois aparece pro lado oeste Do prédio Boa noite pessoal